E aí, gente boa. Hora do café da manhã. A bem... Será se o Cuscuz vai dar, ó? Dá não. Aí, ó. Será se vai dar? Dá não. Rapaz, eu tô achando que não vai dar, não. Vai dar. Começando a cavar os alicerces do templo da Igreja Batista em Cajazeiras, no Piauí. Começando agora. Eu... Aqui não molha, não. Não, agora, gente. Não molha aí. Aí, aqui tem que carregar. Você tem que ver que esse aqui não está vendo agora, não. Dia 21 de maio é grande a emoção Estamos todos aqui juntos nessa construção Junto com o povo de Deus fazendo a escavação Eita glória! Estamos aqui dando mais um passo A nossa obra aqui em Cajazeiras Fazendo a escavação Para a construção do alicerce E respira Benção de Deus Continue orando, contribuindo Nós vamos celebrar essa vitória em nome de Jesus Acabou velho duro aí Comeu Fez uma oração de manhã e comeu um cuscuz Fez? Foi